Novela Mulheres Apaixonadas, resumo do capítulo desta segunda-feira, 27 de novembro. Inês solicita dinheiro a Del. Margarete sugere que Clara retorne para casa, confessando sentir constrangimento pelo fato de ela residir com outra mulher, mas a filha recusa a proposta. Ilda presta apoio e conversa com uma nova paciente em tratamento de quimioterapia sobre perucas. Lorena pede a Vidinha que se mantenha afastada de Sérgio até a hora da viagem. Durante o telefonema de Ricardo, amigo de Diogo, Lorena se encanta com a voz dele. Helena recebe a família de César para um jantar. Sérgio assegura a Heloísa que não há possibilidade de volta. Heloísa atravessa a rua em frente ao hotel sem olhar e caminha pela areia da praia em direção ao mar. O resumo da novela Mulheres Apaixonadas é disponibilizado pela TV Globo e pode sofrer alterações de acordo com a edição realizada pela emissora. Inscreva-se aqui no canal Resumo Online da TV, aproveite e curta, compartilhe o vídeo e ative o sininho das notificações.